Fala galera, o vídeo de hoje está cheio de acontecimentos incríveis, então já vai deixando aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreve já, ótimo vídeo pra vocês! Música 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 E aí Oi Não Aí Ei, ei, ei! Volta, volta, volta! Volta Volta Deita no chão Deita no chão, cara Deita no chão Deita no chão Pô, isso não foi ligeiro, não é? Acho que tá correndo de lá no caso Hein? Acho que tá correndo de lá Ah, ele passou pela gente, depois... Tem um que tanto aí Tem um que tanto aí nessa sacola aí Tem um que tanto aí nessa sacola? Tá olhando velho Hein? Só uma coisa aí Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Como é que é? Oi Vem, vem Vem Seu é dele? Ah não, ele disse que era seu Vem cá, chega Não, vem cá, ele tá dizendo que é seu Vem aqui, vem cá, rapaz Não tá, vai embora então Correu na hora Esse homem foi ligeiro correndo 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 Esse homem desceu, foi uma carreira Carreira Aí, largou ali o negócio e saiu correndo Cadê você? Cadê você? Tá na mão do Zé ali Essa garrafa aí tem alguém? Isso é uma bebida Não vai ligar Não vai ligar Tu mora onde? Aí já deu certo Isso aqui é porque a gente ligou isso Aí esse homem correu por que? Porque eu correu Eu fui aprendendo Soltou e correu Mas esse homem foi ligeiro Por isso que eu dei um pique Esse homem já tava do outro lado da rua Até que esse homem tá muito bebo não, né? Tá bebo ou é lombra mesmo? É É tudo misturado? É tudo misturado Tudo muito Ainda não Nos bolsos, tem alguma coisa aí? Quando for, pô Olha dentro da garrafa dele aí Essa garrafa tem o que? Olha o fundo dela se sol Rapaz, eu senti daqui, meu Eu também cheguei daqui Eu também cheguei daqui Não estamos não, o povo aqui 40% Ele roubou o blusão fora, você ligou? Falou mesmo Cadê o blusão? Era do outro lado da rua, né? Tu soltou aonde o blusão? Ele tem blusão não, Zé Aqui ele tava tipo dando de dois, vocês sabem? Só sem blusão aí Por nós Também? Não tinha não o negócio na mão dele? Não tinha, pô Tinha uma camisa não A garrafa preta Era só essa garrafa mesmo? Não tá não Aquele meu de lá pra cá só fala aqui Foi só isso Por ali ó, por aqui Por aquele lado ali Pra não passar o rapaz Aí jogador Esse homem ganha quanto pra vender isso aqui? Eu? Sim Eu trabalho com esse gato Aí o blusão aí, ó Era aquele dali, né? Era o blusão Hein? Tu ganha quanto pra vender o bichinho Esse aqui? Vendido? Sim Ele não consuma Essa rumo de coisa aqui Tu é morador de rua Não tem um real pra dar no gato E tem essa rumo de d***** aqui E cuidar pra isso Aí a história não bate não, viu? Bate Como é que tu arrumou o dinheiro? Isso faz, viu? Filho, capilho Aí tem quanto aqui? Hã? Tem quanto aqui? Hã? Tem Não sei Dez de mil se dá Mas é um negócio assim Quanto? Acho que é dez coisinhas que eu peguei a conta Pegou dez? É vinte e cinco no dinheiro Porra, meu É assim Não é vigilante Eu sou dependente agora Levanta, levanta, levanta Deu certo Levanta aí Nos bolsos, tem mais alguma coisa? Tem Não O bicho tá a bebo Mas dali pra casa Deu... Deu uma carreira Deu uma carreira Deu um bolo a***** com dinheiro Tá aqui dentro Não adianta pra tirar o teu, né? Não Não, eu sou no bolo No bolo tá certo Vai lá, bora andando Vai pra caçamba Bora Pra caçamba do sucesso Que nota Quem? Chegou aí lá Chegou aí lá Quando a gente entrou, aí eles vinha de lá pra cá Aí eu desembarquei e fui Aí ele passou do meu lado Aí eu nem fiz nada Aí esse homem Quando eu vi no chão Ele tinha Dispensado Ele fez Segura ela aí Segura ela aí Aí eu corri de lá pra cá Quando eu corri ele já tava ali já Aí eu parou aí ali Só fez levantar a mão Vem 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 Não, só lá onde eles são Vem 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 Achei de c****** E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei, só vê E aí 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 Tem que pegar esse daqui Peguei lá do lado da rua E aí 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 Mostra as mãos, mostra as mãos, vem pra trás do carro, vem pra trás do carro, beleza, levanta a mão, depois eu vou te conhecer, pra trás do carro, pra trás do carro, pra trás do carro, levanta a mão filho, levanta a mão jovem, primeiro a gente revista, depois eu converso com você, vou saber quem é você, entendeu? Beleza, você só sabe que eu sou polícia por causa desse giroflex, abre mais as pernas aí jovem. Agora eu só tenho duas e não é de cristal, beleza? Entendo o meu trabalho. A única coisa que eu sei até agora é que o seu carro tá tratado em 2014, o resto eu vou saber certinho depois, pode ir lá na calçada, olha lá, pode abaixar a mão jovem, pode vir aqui na calçada, troca de lugar, você vem pra cá, vem pra cá, o policial vai dar uma olhada no carro, você acompanha daqui, tá bom? Madrugada, aqui em Sorocaba, Garotado, principalmente Nova Esperança e região, carro antigo na rua, arrebenta na gangue da Marcha Reza, os locais aí, entendeu? Furtos, comércio, depois abandona o carro lá zoado. Esse carro aí é o preferido. É esse, Paraty, Monza, tudo isso. É por isso que eu nem conserto ele, deixo ele do jeito que tá, do meu jeitinho que tá mesmo aí. O senhor aí já tá no bolso aí? Não. Tá no carro? Não, também. Tentar o carro esses dias. Você deixa na rua? Não, eu fui levar meu tio no dentista lá na Vila Carvalho lá, estouraram o miolo da porta traseira e estouraram a maçaneta. Ele não tá fechando. E o carro tava aberto, porque eu entrei no dentista só pra pegar o meu tio e levar. Pesa rápida, quase perto do carro. QSL, aciona o serviço pro Lima 5 também do veículo. A 106 já encostou no apoio. Você é casado? Com ele. Tem ex-mulher? Tem. Sabe o que ela meteu você no pau ou não? Tá sabendo? Não, eu já tomei um rabo uma vez. Fui levado, com a pensão paga, fui levado, fiquei detido. Sofri que nem um filho da p... Mas eu não tenho mais problema não. No sistema consta, 2022 e 2023. Você vai ter que ir lá de novo pra delegacia lá. Ah, eu não posso, pelo amor de Deus. Sem poder, vai ter que ir, tá no sistema lá. Você vai ter que contar essa história lá. Imagina, eu tava falando pra ele, eu participei de uma audiência agora. Como que eu tenho que estar com esse problema? É o que constou aí. Pesquisei você, seus dados. Você consta procurado com esses processos aí de pensão aí. Sendo besteirado aí. Nem pensão, é a coisa de pensão. É a coisa de pensão, é a coisa de pensão, né? Como que eu vou desse jeito pra delegacia? Não, você vai com nós, vai com nós. Não, vocês passam comigo na minha casa, pelo amor de Deus. Não, não, não é assim que funciona, não é assim que funciona. É daqui pra delegacia. Lá é o delegado, o computador. Não tem computador, não é delegado. Polícia Civil que vê isso. Vai ver se tem contramandado, se você tá certo ou não tá. Porque no sistema, nossa, você tá com essa pendência aí na justiça. Nossa, eu já fiquei preso três dias lá sem o negócio pago, rapaz. Tá. Tá lá ainda lá. Você tem advogado? Não tenho. Então, mas por que que não sai do sistema isso aí? Se você paga, você tá pagando. Ou você tá pagando sem... Como é que eu vou a delegacia? Acabei de sair do serviço aqui. É, o meu serviço é isso. É conduzir você lá. Chega lá pra delegacia, você vai explicar pro delegado sua história lá. Tá no sistema, eu não posso te abordar, constar procurado e o que você fez com ele? Eu mando ele embora. Não, tudo bem, você pode até me conduzir, mas eu vou passar em casa, colocar um sapato, uma calça e deixar o carro. Não, é o sistema. Eu sei, mas o carro não tem nada a ver comigo. Tem porque foi abordado aqui, eu não posso te liberar. Já consultei na rede, o carro tá com o documento atrasado que eu te falei. Tanto que quando você desceu eu falei, eu não sei quem é o senhor, mas a única coisa que eu sei é que o carro tá atrasado. Porque eu consultei quando eu tava atrás de você lá. Como é que eu vou viver assim? Como é que ele vai ficar sozinho aí? Acabei de sair do comércio, cara. Entendi, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Adianta o Lima 5 lá. Não faça isso comigo, viu? Pelo menos eu falo, gente. Não, não tem, irmão, irmão. Eu não tenho porque trabalhar. Tô trocando ideia com você. É numa boa também de falar de você. O que vai acontecer? Você vai na delegacia com nós, vai explicar a situação e o carro vai pro pátio. Não tem nada que mude isso. Não tem nada que mude isso. Nada. Nada vai mudar isso. Nada. Você gostando ou não, reclamando. Não, mas a questão não é gostar ou não reclamando. É que eu tenho que fazer isso. Não tem jeito. Sem algemar nada. Pode ir lá. Onde que é aqui que eu não enxergo? Olha aí. Mas assim... Cuidado com a mão, com a cabeça. É. Beleza? Tranquilo? 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 Cadê a f***? Cadê a f***? Cadê a f***? Pelo amor de Deus, neném meu, esse cara aí. Calma a boca, olha pra frente. Olha pra frente. Cadê a f***? Olha pra frente. Bota a f*** no chão aí, não é só pra frente? Não dá licença. O cara só pô, rapaz. Pô, cara, pô. Abre a perna. O senhor tá mentindo mesmo, p***? Não é, mano, cara. Abre a perna. Abre a perna e coloca a mão pra trás. Abre a perna e põe a mão. Tom, obedece, p***. Fica assim que c***. Fica assim. E de que então essa p*** aqui? É dele ali, ó. Do plantão do cordão. Tá na câmera lá. Você não ganhou você na câmera, tu. Não, 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 cara. Não ganhou você na câmera, tu. A chama ali, ó. A chama ali, ó. E aí, família. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever e deixar aquele likezão pra nos fortalecer. E se não for inscrito, se inscreve já. E se você quiser aparecer aqui no canal, vai lá no Insta agora e manda o link do vídeo e o tempo que aconteceu. É isso aí, família. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.